Meu preto velho Meu preto velho O canto forte nasceu Negro canta, negro dança Liberdade tens valente Não existe sofrimento Não existe mais de pata Só existe a esperança De um novo amanhecer Ecoou um canto forte nasceu Recuou um canto forte nasceu Recuou um canto forte nasceu Recuou um canto forte nasceu Negro canta, negro dança Liberdade tens valente Não existe sofrimento Não existe mais de pata Só existe a esperança De um novo amanhecer Recuou um canto forte nasceu 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 Recuou um canto forte nasceu